Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O trânsito ficou complicado hoje nas avenidas Constantino Neri de Jaumatista. Isso porque os indígenas fizeram uma manifestação para que a lei da portaria seja anulada. Caso eles não consigam a revogação, quase 100 mil índios podem ter o atendimento na saúde prejudicado aqui no estado. Seu Antônio é da tribo indígena Murutinga de Autazes. Ele tem 80 anos e está preocupado com o futuro da saúde dos 3 mil índios que vivem por lá. A nossa saúde estava uma benção, agora está complicado, minha querida. Mas isso a gente vai jogar para a mídia para tomar as providências e nos ajudar. A lei da portaria tem o objetivo de estabelecer um novo fluxo administrativo para a saúde dos indígenas. No Amazonas são quase 63 povos. Segundo eles, se não conseguirem a revogação da lei, quase 100 indígenas vão ser prejudicados. Fere todos os direitos dos indígenas, fere todas as conquistas que os indígenas alcançaram até agora. Isso significa que os distritos não têm mais autonomia. Significa que o indígena que precisar fazer uma remoção não tem um litro de gasolina mais. No Amazonas são sete distritos sanitários especiais indígenas. O de Manaus cuida de 19 polos e 26 mil índios precisam dos serviços de saúde desses distritos. Cerca de 500 índios se encontraram em frente à Coiab, depois caminharam pelas avenidas Constantino Nery de Jauma Batista, até chegar ao prédio do Ministério da Saúde. Aqui eles vão ficar instalados até que alguma decisão seja tomada. Até que não seja revogada a portaria 1907, as nossas manifestações não têm tempo para acabar. Então é no Brasil todo, nós temos de seis que estão ocupados de forma pacífica desde a semana passada. A manifestação é nacional. Mais de 100 mil famílias de Manaus têm direito de receber a tarifa social, que garante desconto de 50% no valor da água para pessoas de baixa renda. Mas olha, muita gente desconhece esse benefício. Na casa da dona Maria, a conta de água está cara. Caro demais para mim, né? Muito... um valor alto. Ganho pouco para tanto, né? A do seu Aldenor também. Mais de mil reais. Desde o começo que instalaram esse relógio aí, que já vem contando, já vem com essa fatura aqui. Mas eles poderiam pagar bem menos por causa da tarifa social. O benefício garante o desconto de 50% no valor da conta da água concedida à população de baixa renda. Aqui em Manaus, 130 mil famílias têm o direito ao subsídio. Das 130 mil famílias que têm direito ao benefício, apenas 7.700 são beneficiadas com a tarifa social aqui em Manaus. Isso porque poucos consumidores sabem quem tem direito e quais os critérios para obter o desconto. A tarifa social é destinada para quem consome regularmente o equivalente a 15 mil litros ou 15 metros cúbicos de água por mês. Tem direito às famílias com renda menor ou igual a meio salário mínimo. E que o titular da ligação de água esteja inscrito no programa Bolsa Família do governo federal e tenha a água ligada por hidrômetro. Tive com uma grande oportunidade também trazer para essa clientela, além do benefício de uma redução também, uma administração do seu consumo, uma realidade mais favorável para o nosso ambiente e para o domicílio dele. O benefício já está em vigor desde 2014, mas só na última semana o judiciário acatou o pedido de tutela da Prefeitura de Manaus. Assim, a Manaus Ambiental fica obrigada a integrar o cadastro de clientes com o Bolsa Família. É necessário que os beneficiados apresentem no momento do cadastro, número da inscrição no Bolsa Família, documentos que comprovem a titularidade da ligação de água, RG, CPF e comprovante de residência. Os preparativos para o segundo turno já começaram. Mais de 3 mil urnas vão ser usadas aqui na capital. E a expectativa do TRE é para uma apuração rápida e tranquila. Neste domingo, mais de 1 milhão e 200 mil eleitores vão voltar às urnas para eleger o prefeito de Manaus. A preparação para o segundo turno é realmente bem mais rápida. Nós só fazemos informar para a urna quais os candidatos que vão para o segundo turno e deixar a memória de resultado aguardando a votação no domingo. Os trabalhos aqui no TRE já começaram. As urnas, por exemplo, vão ser as mesmas do primeiro turno, mas elas já estão sendo testadas e preparadas para o dia da votação. Nós só trocamos a memória de resultado, que tem as informações dos dois candidatos a prefeito, colocamos o lacre e após isso as urnas são embaladas e vão ser empilhadas e vão para aquele processo de distribuição que acontece na sexta-feira. No primeiro turno, 15 equipamentos deram problemas em Manaus, mas agora esse número deve ser bem menor. Ao todo, 3.322 urnas vão ser usadas nas 13 zonas eleitorais. Na próxima sexta-feira, os equipamentos devem ser enviados aos 439 locais de votação. O policiamento nos locais de votação vai começar às 8 horas da noite e permanece até o encerramento da votação no domingo. O que a gente quer é que realmente aconteça e a gente totalize esse resultado o mais cedo possível, no máximo até às 19 horas. Você conhece o Parque Nacional do Jaú, o local é uma reserva ambiental do Amazonas e reúne pesquisadores que fazem um trabalho de manejo em benefício do meio ambiente de ribeirinhos. E ontem um encontro discutiu soluções para o desenvolvimento sustentável do local. Com mais de 2 milhões de hectares, o Parque Nacional do Jaú está entre as principais belezas do Brasil. Localizado entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no Amazonas, o local atrai diversos pesquisadores que trabalham em prol das comunidades ribeirinhas e da preservação do parque. Carlos Durigan monitora espécies da fauna, especialmente quelônios e onças, animais ameaçados de extinção. A ideia hoje do nosso trabalho é desenvolver ações voltadas ao conhecimento melhor do estado de conservação da espécie e desenvolver ações para diminuir os conflitos existentes com comunidades do interior, principalmente nas áreas protegidas. Um seminário em Manaus reuniu os pesquisadores em comemoração aos 36 anos do parque. A coordenadora do parque diz que, além de ser uma área de pesquisa, o local também atrai turistas que podem ter uma rotina diferente e bem divertida no Jaú. Tem vários atrativos lá, né? Então, você pode passear de canoa, tem cachoeiras, corredeiras. E dentro do parque a gente tem algumas comunidades tradicionais que ainda vivem de forma tradicional lá dentro. Também tem possibilidade de conhecer essas comunidades. Nos arredores do parque, os ribeirinhos que nasceram e se criaram ali têm uma atenção especial. Os pesquisadores montaram planos de manejo para fomentar a geração de emprego e renda que beneficia em torno de 200 famílias. Junto com a gestão do parque, com os comunitários, a gente construiu uma fábrica de beneficiamento de castanha dentro da reserva extrativista do Rio Nini, onde eles controlam desde a coleta até praticamente a venda dessa castanha. Edmilson vive no Jaú desde que nasceu e diz que muita coisa mudou na vida dele após se tornar um especialista no manejo de peixes ornamentais. Há quatro anos, na verdade, a gente trabalha com o manejo do Acaradisco, que é o único lugar do Rio Negro que tem manejo de peixe ornamental. É o RSEX do Rio Nini. E vem dando certo. A gente está vendendo o peixe bem vendido para algumas empresas aqui do Amazonas e tem também no Ceará uma empresa que compra esse pescado. A gente fala agora de esporte porque a luta olímpica tem crescido aqui no Amazonas. E depois de conquistas nacionais, os atletas querem mais e sonham em representar o país nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, em 2020. 40 jovens treinam aqui todos os dias. É nesse tatame que, aos poucos, eles sonham em virar grandes atletas da luta olímpica. E não é que a luta já mudou a vida dele? Aos 24 anos já são muitas conquistas. Praticamente eu vivia só em casa e estudava. Meu primo me incentivou, que ele é atleta de elite da luta no Brasil. E eu me inspirava nele. Aí eu comecei a treinar forte e os resultados foram saindo. O Amazonas é uma das principais forças da modalidade no país. No último brasileiro foram seis medalhas de ouro. Uma delas foi da Andria. E olha, a jovem de 19 anos quer mais. Um dos principais objetivos dela é disputar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, no Japão. Espero muito, né? Eu tenho as Olimpíadas em 2020. Eu espero muito trabalhar agora, desde agora, para estar lá em 2020, podendo estar disputando, entendeu? Uma vaga lá e poder estar competindo pelo Brasil. É, e não vai ser fácil. O amazonense Valdeci é atleta da luta, competiu oito anos pela seleção brasileira. E hoje ele trabalha para que esses meninos e meninas cresçam e realizem um sonho de disputar uma Olimpíada. Nós temos grandes chances de emplacar atletas nesse pré-olímpico, nesse próximo pré-olímpico que está vindo aí, né? Então, o que eu falo para ele, vocês têm que acreditar em vocês, acreditar no trabalho que vocês fazem. E fazer isso aqui, fazer o sonho de vocês virar em realidade. Mas ele tem ajuda. Três técnicos vieram de Cuba para trabalhar com a luta olímpica. Dagoberto é um deles, e está há três anos em Manaus. Cuba é uma potência na luta. E aqui está começando. Aqui está começando. Muito a diferença. Mas vamos chegar. É, e se depender da dedicação destes jovens atletas, o Amazonas vai brilhar na modalidade. Eu gosto de lutar, porque eu quero ficar em casa só assistindo TV. Eu quero ficar na luta, competir, viajar. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.